Segundo a organização Portas Abertas, cristãos da tribo roringuia, foram obrigados a buscar abrigo no campo de refugiados em Bangladesh, no ano de 2017, compelidos pelos militares de Myanmar, e permanecem até hoje nesses locais, enfrentando uma vida difícil, sem segurança, e lutando por sua fé em Jesus Cristo. Eles enfrentam perseguição e intolerância religiosa, principalmente por parte dos muçulmanos, que são compostos pela maioria na tribo roringuia. Os cristãos convertidos da tribo, sofrem assédios constantes por parte de outros refugiados, autoridades locais, e grupos islâmicos radicais como o Arakan Roringu e a Salvechon Armiu, a RSA, Kokissivaza. É uma cidade que fica no sudoeste de Bangladesh. Lá está concentrado o maior campo de refugiados do mundo. O Kutupalung. A briga 2 mil cristãos. Eles compartilham a área com mais de um milhão de muçulmanos. O cristão Sayufu. Está entre os refugiados dessa área. Ele que todos vivem juntos lá há muitos anos. Porém o RSA ataca os campos quase todos os dias. Principalmente durante os cultos de domingo. Mostrando discriminação por parte dos roringuia muçulmanos. Três cristãos foram sequestrados em janeiro durante um ataque. Dois deles permanecem desaparecidos. E a comunidade toda enfrenta o pavor de ataques iminentes. Uma menina de 14 anos capturada pelo AR. RSA foi obrigada a se casar com um dos militantes. Peter conta que a ONU prometeu construir um campo separado para eles. Já que depois do ataque inúmeras famílias cristãs foram obrigadas a se mudarem para outro campo. Que é administrado pela organização. Mas mesmo assim os ataques continuaram. Depois do ciclone Anfam. E a Covid-19. Houve maior desproteção para os cristãos no país. Muitos são obrigados. A voltar para o Islã e receber ajuda do governo. Caso contrário permanecem na mesma situação. A organização Portas Abertas tem assistido essas famílias cristãs. Eles recebem doações de todo o mundo. Ore pelos cristãos de Bangladesh.